Também foi um programa que eu usei, eu uso até hoje, porque ele tem uma interface simples, é uma coisa mais minimalista, não tem muito segredo ali, parece um software que está começando. Então eu comecei a mexer nele também mais, para gravar questões de loop, certo, eu vou até postar uma música aí, foi uma das primeiras músicas que eu gravei, foi no ACID PRO, assim que, uma música minha instrumental, e eu montei ela com loops de bateria pronto já, e gravei o baixo e o violão, eu tinha um violão, eu vou mostrar para vocês o setup ali, já já, e, só um instantinho aqui, eu vou pôr aqui de fundo, é, a primeira música que eu fiz, certo, foi uma música só de, com solo de violão, era instrumental, com violão solo, era loop de bateria, eu estava tentando lembrar esses dias, qual foi o nome do pacote de loop, que um amigo meu aqui, que tem estúdio, na época me passou, ele já vinha com os loops prontos, né, de bateria, aí tinha, uma levada pronta já, ou tinha as peças para você montar o loop no ACID PRO, ou em qualquer outro programa, como eu tinha o ACID PRO, ele era muito fácil para mexer com o loop nele, então eu montei a música toda, com loop de bateria no ACID PRO, ainda é um dos softwares que eu acho mais fácil, para trabalhar com loop, né, então eram esses três softwares que eu mais usava, e para editar, ou para masterizar, né, assim, masterizar, jogar um volume a mais na música pronta, ou, uma, é, quase masterizar mesmo, eu não digo que é, eu fico meio coisa assim, de dizer masterizar, porque o pessoal já olha com o olho profissional, a masterizar tem aquela coisa, na verdade não é tudo isso, né, é de acordo com a concepção que você tem de master, é, é, para masterizar e, sei lá, editar um áudio rápido, ou, uma coisa bem rápida, eu usava o som de Ford, para editar, ah, eu quero só editar a voz separada, então eu jogava direto para o som de Ford, e aí e aí e aí